O Evangelho de Jesus Cristo segundo João Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Soprava um vento forte e o mar estava agitado Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros E viram Jesus caminhando sobre as águas Ficaram com medo, mas Jesus disse Sou eu, não tenhais medo Sou eu, não tenhais medo Essa é a mensagem de Jesus para nós Quando a nossa vida parece muito agitada Quando nem tudo está muito tranquilo E o Senhor vem ao nosso encontro, às vezes Da maneira que nós, sei lá, menos imaginamos O Senhor marca a presença, acalma a nossa vida Acalma a tempestade que nos assola E nos faz seguir adiante com fé e esperança Obrigado, dip dizendo O Evangelho de Jesus Cristo segundo João E a mensagem de Jesus Cristo Como é que você tem que ver aqui